E aí galera que curte nosso canal, vamos para mais uma notícia. Antes de começar o vídeo, já peço que deixe seu like, é muito importante. Só assim o YouTube entenderá que você gosta de nossos vídeos e sempre mandará notificação para você assim que o novo for postado. Então vamos para a notícia. O ano de 2018 já está se acabando e muitos fãs estão curiosos para saber o destino de Marcos Mion neste novo ano de 2019. Como todos sabem, Marcos Mion foi o apresentador dessa décima edição de A Fazenda 10. Brito Júnior comandou as primeiras edições e depois foi substituído por Roberto Justus. No programa Tarde é Sul da Record TV apresentado por Sônia Abraão, não foi diferente. Marcos Mion acabou virando assunto do programa de Sônia. Rodrigo Tudor, que atualmente é considerado o assistivo de maior credibilidade do Brasil, possui 30 anos de idade e é reconhecido pelo alto grau de acerto de suas previsões. Segundo o vidente, após ser o apresentador de A Fazenda 10, Mion não se contentará apenas em ter comandado a atração rural. O apresentador receberá uma grande proposta, porém a Record TV não conseguirá cobrir a proposta oferecida para que ele permaneça na emissora. Falando de família, o vidente Rodrigo Tudor diz que não haverá muitas mudanças na vida do apresentador. Todos sabemos que Marcos Mion tem um carisma excepcional. Mion com certeza é um ótimo apresentador. Fiquei muito feliz após tomar conhecimento que Mion seria apresentador dessa nova edição de A Fazenda. O que vocês acham? Se gostaram de Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 10, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal é muito importante e a gente se vê no próximo vídeo.